Chega pra cá com a Túria do Brega, vem dançar, Simona! Banda Túria, o fenômeno de Cametá. Queria falar desse amor, dessas aventuras, Queria te dizer o quanto sofreu quando nós nos brigamos, amor. Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você, Queria te dizer o quanto sofreu só de pensar em te perder. Amor, te quero do meu lado a todo momento, Preciso agora de você, vem comigo tirar todo o meu sofrimento. Amor, te quero tanto do meu lado, Sem você eu não sinto nada, nada. Amor, você sempre foi dono do meu coração, Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão. Amor, te quero aqui do meu lado, Pra sempre ser o meu amado, amor. Ah, 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 ah A primeira vez, você me pareceu ser um cara legal Quis me namorar, mas em nada você me tocava A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar em você e não ver mais nada Agora eu não posso sair E eu chamo por você A noite não dá pra dormir E eu chamo por você Um filme só pra te extrair E eu chamo por você Amor da minha vida, vem me ver Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio Boa noite novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você é feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu sou penso em você E aí E aí E aí E aí Eu sou se amar você E aí E aí E aí Meu amor É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu sou penso em você E aí E aí E aí Eu sou se amar você E aí E aí Vem chegar e dançar Vem curtir Mandatoria Mandatoria Eu quero que você me tire agora pra dançar Que a bandatoria que vai tocar Eu sou a morina mais gostosa Do estado do Pará Que faz toda a galera delirar Swing gostoso Seu jeito charmoso Chegou pra arrasar A mais poderosa E a mais carinhosa E a mais carinhosa É a bandatoria Swing gostoso Seu jeito charmoso Chegou pra arrasar E a mais carinhosa E a mais poderosa É a bandatoria Um show de som Uh 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 Burial Uh 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 Pra vocês, dançar Banda Turial Tocando os seus melhores Um ano pra cima, que se enfrear Banda Turial Nunca imaginei a vida sem ti Eu nunca aqui pensei que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Tempos que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim como se fosse nada Acabou com a minha vida, o silêncio é uma palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Umas que eu busque em outros corações Umas que eu tente, eu não quero jamais Você é a minha vida Minha chave pro céu Pra eu viver em paz É a guitarra mais apaixonada de que a metal Vem, 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 eu só Corpo a maturinha Tá querendo fingir Diz que esqueceu de mim E fala por aí que não senti mais nada É mentira É mentira, seu olhar diz que me ama Não consegue resistir a minha tara E meu charme na jogada de cabelo Manhã de mulher que sabe conquistar Toda mulher é perigosa E quando quer É venenosa Sabe secar a sua presa Prepare um pote de tigreza Espera com calma e na tua fraqueza Reverte um ataque fatal Não adianta se agarrar a um amuleto Pé de coelho ou qualquer coisa assim Não há feitiço nem mandiga que dê jeito Que te faça escapar de mim Só é que realizo todos os meus desejos Na hora que você está afim Vou todo o meu veneno através do beijo Em tua cura depender de mim Depende de mim Banda Túria O fenômeno de Cametá Banda Túria O fenômeno de Cametá Alô Cametá Alô Cametá Chega pra curtir o show Da banda Túria do brega Dá pressão Bora pra cima que a pressão Vambora 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 que se abrega a Túria Eu faço tudo pra tentar te esquecer Mas não consigo sentir raiva de você Só sei te amar Você meu sol em dia de verão É primavera dentro do meu coração É primavera dentro do meu coração Por favor não vá Não, não, não 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 Eu só sei te amar Uh, 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 uh Eu só sei te amar Se você perdeu o seu amor Está como eu na solidão Não se desespere, liga pra mim Estou te esperando, estou a fim Se encontrar alguém pra conversar Tomar uma bebida e namorar Desde que você partiu A minha solidão ficou E se você quiser saber Ainda és o meu amor Desde que você partiu A minha solidão ficou E se você quiser saber Ainda és o meu amor É você a razão do meu viver É você o meu grande amor O meu bem querer Desde que você partiu A minha solidão ficou E se você quiser saber Ainda és o meu amor É você a razão do meu viver É você o meu grande amor O meu bem querer Banda Turia O fenômeno de Cametá O fenômeno de Cametá Você está sintonizado Com a banda que é pressão Turia Hoje eu tô no rádio pra dizer O quanto eu sinto A minha voz Por favor Não vá embora Ligue o rádio Pra curtir Meu som Radialista Amigo Você vai ser O meu Interlocutor Radialista Amigo Fala pra ela Que estou louco de amor Radialista Amigo Você vai ser O meu Interlocutor Radialista Amigo Fala pra ela Que estou louco de amor Você está curtindo Turia do Brega Estúdio J.C. Passa o tempo Passa tudo Mas Tudo passa Eu fico pra trás Hoje eu tomei uma decisão De começar Cuidado a minha vida E dos meus sonhos Fazendo o meu desejo Uma total felicidade Cuidado a minha vida E dos meus sonhos Fazendo o meu desejo Uma total felicidade Costumar A minha solidão Em momentos Felizes Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver mais feliz Contigo Quero ter Quero ter Quero ter Quero ter teu amor Vou te conquistar Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver mais feliz Contigo Quero ter Quero ter Quero ter Quero ter Quero ter teu amor Vou te conquistar Vem te embora Ela tira Ela tira o meu Sossego Toda vez que chega perto de mim Não contém Esse jeito de mulher E corpo de violão Ela mexe, mexe comigo Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fico louco de paixão Ela mexe, mexe comigo Ela mexe com meu coração Ela mexe com meu corpo Fico louco de paixão De paixão Vamos para pra cima E essa É pra machucar os corações Banda Turiá No melhor do brega Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Pelo menos em mim Não separe de mim Esse amor sem fim Te peço entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim Eu te amo meu amor Como eu te amo amor Você é um pedaço de mim Não me deixe assim Porque sem você A mão é tão ruim Te peço entenda o erro Entenda o erro Entenda amor Enfim Amor Amor Jamais vou te esquecer Amor Sou louca por você Amor A felicidade Está em você sim Só em você amor Você disse que é o fim E não acreditou em mim E não acreditou em mim Não pensou em nós dois Pelo menos em mim Pelo menos em mim Pelo menos em mim Não separe de mim Esse amor sem fim Te peço entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro E não acreditou em mim Em mim O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo Sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão Me queimou Eu flutuei do teu sabor As luzes molhadas Nos teus olhos me secam As pernas me laçam O teu corpo me entregam Ardentes como fogo Derretendo a neve Me seduz com o teu sabor Antigo e moderno É verão ou inverno Brilha na terra Em todo o universo Se o mundo gira Respire o amor Nós somos um mundo Eterno amor Nós somos um eterno amor O destino revelou o dia Eterno 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 amor Nós somos um eterno amor O destino revelou o dia Eterno 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 Chama que a pressão Chama que a pressão Chama que a pressão É turiado prega Na pressão Oh Oh Bandatoria Bandatoria Amor Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Com uma vontade louca te abraçar Você me beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Vem se bora dançar E agora é turiado brega Pra você Sabe quando estou do seu ladinho Quero te fazer carinho Não consigo me controlar A paixão falar junto comigo Não sei ser mas teu amigo Vem correndo Vem me amar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca te abraçar Você me beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar 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 E essa É pra machucar Não vi hoje o céu Nem o sol As nuvens de chuva Não trazem prazer Não vi Sorri como o sol Você faz As nuvens de chuva Não trazem prazer Oh, oh, oh Manda a turma e a lombrega Pra você curtir E se apaixonar Vou esperar É assim a noite vai E o dia vem Pra você Como raio de luz Aquecendo você É Raio de luz E amor Raio de luz Que traz O brilho Do amor Raio de luz E amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem se apaixonar Manda A pressão de Camerga Humor Nananana Ha, 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 ha O tempo tá passando Nada de você chegar Entrando em desespero O coração quer te parar Só rirem as embalanças Os beijos que te dei Meu coração já está em pranto Com saudade de você Se você não vem, o que que eu vou fazer? Não me deixe esperando, meu bem, só quero você A solidão é um castigo, meu amor Tá difícil suportar essa distância Viver sem ti não dá Meu anjo, você é o meu querer Viver sem ti não dá Meu anjo, você é o meu querer Viver sem ti não dá Meu anjo, você é o meu querer Viver sem ti não dá Meu anjo, você é o meu querer Eu sempre desejei o teu amor Meu amor Eu sempre desejei o teu amor Meu anjo, você é o meu querer